O vereador Xuxa como vota, vota sim. Vereadora Denise Pessoa, vota sim. Vota sim, vereadora Estela Ballardin, vota sim, vereador Felipe, vota sim. Vereadora Gladys Brisson, vota sim, senhor presidente. Vota sim, vereador Lucas, vota sim. Vereador Rafael Bueno, vota sim. Vereadora Tatiana Frizzo, vota sim. Vota sim, vereador Petrini, vota sim, vereador D'Ambros, vota sim. Encerado o registro dos votos, encerada a votação. Aprovado por uma...